Eu tô louca, eu tô louca, eu tô louca! Terezinha, já sabemos, toda a plateia já sabe que cê é louca, sabe que cê grita, o que que tá pegando? Conhece, Janete, que mora em Realengo? Com certeza. Prima da Frévia, que mora em Balgu, que é cunhada da Lu. Ligou pras meninas pra mim, ligou pra mim, falando pra mim que tinha uma piriguete lá no bairro do Seraont quebrando tudo. Pois é, eu tô sabendo. Tá sabendo de quê? Não, eu não gosto de fofoca não, I. Eu também não gosto de fofoca, conta! Dona Jo. A mulher que tá bombando é a Dona Jo. Minha cumade. Minha cumade. Tem outra? Existe outra? Tem a que não vai que conta e tem outra Dona Jo, por acaso? Viajou, hein? Minha cumade querendo me desbancar no baile. Não é possível que ela ia fazer uma sacanagem dessa comigo. Cara, infelizmente ela fez, nem tô querendo botar a pilha errada, não. Mas assim, ela falou que agora ela que vai ser a rainha tá espalhando pra geral no Serol que só tem lugar pra uma rainha. Ela falou isso de mim. Falou, Abra. Ela vai me pagar minha cumade. Não é possível que ela vai fazer um negócio desse comigo, não. Aí só tem uma e só eu. Então, mas aí ela falou o negócio seguinte, que o seu reinado aí, do seu mexilão defumado lá, fumegante, sei lá, realmente acabou e a carreira dela vai bombar, cara. Porque eu tô agenciando ela, gerenciando mesmo, manager, entendeu? Inclusive, eu tenho que ir embora, que tem mais três shows pra eu fechar aí. Vem! Olha aqui, ô Boninho. Olha aqui, Rede Globo. Olha aqui, William Bonet. Eu tô mandando um recado pra vocês. Vocês sabem quem manda, né? Tão sabendo. Aproveitar pra avisar recordes, BT, GNT, Multishow, A Casa dos Infernos. Quem manda sou eu. Como é que é, Tizil? Tizil aí no cima, do lado de Jesus, não vai quebrar Jesus na ideia? Dizendo que quem manda de tudo sou eu. Pelo amor de... Senhor, me manda uma luz. Me manda alguma coisa pra poder me ajudar, meu amor. Cheguei! Querida vizinha, bom dia pra você também, meu amor. Mas aonde é que está a nossa estrela, Dona Jo, meu amor? Eu vim pessoalmente dar os meus parabéns pra nova celebridade. Por acaso, minha comadinha celebridade? Querida, tá sabendo, não? O bairro todo não fala em outra coisa. Ela é a viúva do funk. A rainha do Serol, querida. Impossível, meu amor. A única rainha do Serol sou eu. A única rainha do morro do Serol sou eu. A única dona do mexilhão fumegante. Não seja por isso, Tetê Tomé. Tem que ver pra crer, não é? E você é uma vez que só cacareja, cacareja e não prova. Querida, vou acabar com a sua luz. Olha aqui, veja pessoalmente, meu bem. Viu? Viu? Olha só, você sabe que pra idade dela tá bem até, não é verdade? Ficou chocada, meu bem? Ah, não tô chocada, eu tô com ódio! Querida, tá emocionada, é isso? Não, eu tô com muita rabo, eu tô com muito ódio! Não, não faz assim, meu amor. Desabafa com a tia Ioiô. Não parece, mas eu tenho um bom coração, meu bem. O que foi que te aflige? A única rainha do morro do Serol sou eu. A única dona do mexilhão fumigante. Então quer dizer que a dona Jô roubou o seu reinado? E você vai deixar barato? Não vou deixar barato, que essa minha comadre me paga. Ela vai ver com quantas canoas faz um pau. Não, parou, 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 parou. Olha, eu odeio o trairagem. Eu odeio o macharinho, eu odeio o jeitigrita. Parou, hein? Bate retirada, demônio! Sai voada, cão! Eu grito que eu tô na minha casa. Se tá incomodada, sai, rala, sai voado. Tá assim, calma, calma que eu posso te ajudar. Não parece, mas eu tenho um bom coração com todo o meu rebolado e a minha experiência no funk. Desde quando você conhece funk? A Yolanda é recatada dela e do lar. Mas a Yolanda do passado, meu bem, você não sabe da missa metade. Eu já fui rainha do cerol, meu amor. Do cerol não, meu amor, você pode ter sido de outro lugar. Do cerol só tem o mexilhão que mata.